O Bloco de Esquerda marcou esta conferência de imprensa para apresentar propostas sobre a energia e sobre os preços da energia em Portugal. Como sabem, foi anunciado um aumento só para um trimestre de 2,8% na tarifa da energia, um valor que é três vezes superior ao da inflação, e no mês de janeiro, mês de frio, mês de cortes salariais, as famílias portuguesas percebem pouco como podem pagar a eletricidade mais cara da Europa quando têm dos salários mais baixos. Só como uma nota, em Portugal a energia custa às famílias o dobro do que custa em França. Mas também as empresas se perguntam porque devem pagar uma das energias mais caras da Europa. Quando vemos como é feito os custos de produção das empresas portuguesas, vemos bem que o que pesa não são os custos de trabalho, o que pesa sim são os custos da energia e esses sim são razão de preocupação para as empresas portuguesas, nomeadamente para as empresas exportadoras. Em vez de tentar baixar os custos do trabalho, os salários, aos níveis da China numa operação que é impossível e que o governo português tenta levar a cabo, o que o Bloco de Esquerda propõe é que se possa baixar os preços da energia para valores equivalentes aos do resto da Europa. Uma operação é essa sim possível e é essa sim que pode trazer desenvolvimento ao nosso país. Desde que a Troika está em Portugal, o preço da energia aumentou 32%. O governo reconheceu desde o início problemas com as rendas pagas à energia e desde o início disse que estava preocupado com essas rendas. Mas de facto, o reconhecimento do governo desse problema não o fez agir sobre ele. Pelo contrário, o governo tomou medidas apenas de dois tipos. Um tipo de medidas foi aumentar os impostos sobre a energia, nomeadamente o IVA, o que significa que angariou receita, mas de facto as famílias passaram a pagar muito mais pela eletricidade. O outro tipo de medidas foi diferir aumentos no tempo, ou seja, fez renegociação de determinados contratos para não pagar já algumas das rendas que estavam garantidas, mas de facto pôs esses custos para o futuro, havendo uma grande pressão sobre a fatura energética para que ela continue a subir. Nós temos alguns gráficos para vos mostrar. Podem ver neste gráfico uma comparação europeia do preço por kW e perceber que em Portugal as famílias pagam quase 27€ por kW, enquanto a média europeia é de 20,34€. É portanto uma fatura energética bem superior àquela que é a média europeia. Gostaria também de vos mostrar os dados que dizem respeito à forma como as renováveis são pagas. Podem ver que países onde a EDP renovável está também presente, o preço por kW pago é muito abaixo do preço pago em Portugal. O Bloco de Esquerda não tem nenhuma dúvida que as energias renováveis devem ser apoiadas, devem ser implementadas no nosso país. Aliás, sabemos que essa é um desenvolvimento essencial do ponto de vista ambiental. Mas nada justifica que se transforme aquilo que é o interesse público nas energias renováveis na garantia de rendas fixas à EDP em valores que são muito superiores à média europeia. Portanto valores que não se justificam por preocupações ambientais nem de sustentabilidade futura, valores que se justificam apenas por haver um grande grupo económico que faz refém o Governo nas suas decisões sobre os preços da energia. Aquilo que o Bloco de Esquerda propõe é a anulação de contratos que foram feitos ao longo do tempo com os produtores de energia e que não têm nenhuma outra função que não garantir-lhes uma renda pela produção de energia. Falamos do Sky, falamos do Esquemec em que o Governo não tocou, falamos também da garantia de potência que o Governo adiou, mas não cancelou. Tudo isto são tipos de contratos que servem apenas para que as produtoras de energia tenham a certeza de um determinado tipo de rentabilidade. São contratos que não protegem o país. São contratos até que não têm nada a ver com uma energia mais sustentável ou com a possibilidade de produção de energia no nosso país. Propomos ainda que haja alteração dos contratos que são feitos as energias renováveis, reduzindo os custos em 50%, ou seja, fazendo aproximar os custos das energias renováveis àquilo que é praticado nos outros países da Europa. Propomos ainda que o IVA seja reduzido dos atuais 23% para 6%, uma vez que a energia é um bem essencial. E todos percebemos, no momento em que as famílias portuguesas vivem com tantas dificuldades para garantir o aquecimento das suas casas, a necessidade de que a energia seja tratada como aquilo que é um bem essencial. As reduções que o Bloco de Esquerda propõe, com a anulação dos QMECs, dos CAES, da garantia de potência e com a renegociação dos contratos desrenováveis para valores próximos da média europeia paga por este tipo de energia, permitiria às famílias uma poupança superior a 30% na fatura energética. Permitiria também às empresas uma redução não inferior a 10% nesta mesma fatura energética. Quando falamos da necessidade de Portugal produzir, de exportar, temos que ter mais do que palavras. É preciso atos. É essencial que se reduza a fatura energética em Portugal, em nome das famílias, do seu conforto, da sua capacidade de terem acesso à energia, mas também em nome da produção da nossa indústria e da capacidade exportadora da nossa economia. Se tiverem alguma pergunta, estou completamente a dispor. Obrigado.